E aí, já chegaram todos que ainda faltavam pra chegar? Natália disse que sim, mas não tô um pouco nervoso. Ai, vamos manter a calma, vai dar tudo certo. Ai, finalmente vamos nos apresentar, hein? Calma isso. Ai, meninos, a partir de agora tem que dar tudo certo. Porque nós somos as... Paneiras Angelicais! Vamos, gente. Vamos. Me dê um pequeno toque. Ai, morou, hein? Finalmente, hein, Yuri? Meu Deus, você tá guardando esse vídeo depois de tudo. Isso. Você sabe o que você vai fazer? Claro. Nada, pode dar errado, hein? Gente, meu Deus, tá tudo certo, ó. A gente vai gravar o clipe, depois tá ali quem se reunir com a gente. E pronto, eu coloco isso aqui no dia do dia do dia do dia do dia, enfim. Eu não vejo a hora de pegar esse dinheiro e ir pra Europa. É, tudo muito bom, tudo muito bem, mas... Alejandra, você tem certeza disso? Você tem certeza? Um errinho. O que é? A gente já era. Não tem volta. A sua viagem te mudou completamente. Você não era assim. Cadê a Maíra de reconhecer? O Lucas, ele precisa morrer. É o fim dele. Acabou. Tentei uma vez, deu errado. Agora não tem mais como. Não quero ser presa, tá? Você não vai, porque vai dar tudo certo. Tomara. Felicidade, meninos. A apresentação do Panteros foi um êxito. Ai, eu tô muito animado. A gente já pode começar a pensar nas próximas apresentações. Ai, mas vocês sabem que eu não vou continuar. Eu vou viajar, gente. Ai, Lucas, você não pode deixar a gente logo agora. Pandora! Ai, gente, eu tava com tanta saudade de vocês. A gente também, né? Só doida. Largou a gente por causa de macho. Isso é muito feio. Eu sei, amiga. É porque nesses últimos meses foi uma loucura. Eu tava acompanhando o Paquinho na torneria e tive que acompanhar, né? Ai, mas tudo bem, amiga. De um jeito ou de outro, nós ficamos muito felizes. Deu tudo certo pra você. Ai, obrigada. Muito feliz. Mas e os Panteros Angelicais? Vocês gravaram? Deu tudo certo. A gente fez a apresentação. Foi um ex. Todo mundo gostou. Agora a gente vai encontrar a Thalia pra gravar o último single do Secret. Você quer participar com a gente? Ai, eu tô da Thalia. Mas quem vai participar? Todos nós. E o Frederico também. Ele voltou de Nova York e eu tenho que te contar que aconteceram tantas coisas nesse tempo que vocês foram fora. Gente, eu quero saber de tudo. Mas eu já aviso. Eu vim aqui só pra me despedir. Porque o Raqui vai entrar em torneio pela Europa e eu estou indo acompanhar ele. Na Europa? Que incrível. Mas vamos sim fazer a música porque é uma música que ficará para a história. Mas tem que participar, Pandora. Ai, eu adoraria. Vamos. Legal. Ai, valeu. Onde você comprar a Nova York? Lógico, né? Tem que ser, ó. Ah, então. Mudando de assunto. Falando assim direito. Até agora a Thalia não falou pra gente como vai ser o nome do nosso grupo, do Eito. Porque até agora ela não falou nada. Meu, eu pensei. Pensei em algum nome. Não tive nenhuma ideia. Pois é. Sou pior ainda nessa parte. Ai, será que ela vai falar hoje? Antes de começarmos a gravar? Eu espero, né? Porque até agora... Oh! Ela fica ali, ó. Gente, eu tive uma ideia incrível. Qual seria? Eu já tenho um nome pra vocês. E? Seria FM. FM, mas... Rádio? Então, a ideia seria isso, mas... Um FM seria de Federico e Mercedes. Oh! Gostei! Mas seria só uma dos lá mesmo? Vai ter gente? A ideia é só vocês dois. Maravilhosa! Adorei! Bom, aproveitando que vocês estão aqui no Brasil, a gente poderia conversar já sobre a Turquê. Ai, meu. Eu tenho tantas ideias. Quero tanto trabalhar com isso. Falando nisso, você já falou com o Facombo? Ainda não. Pelo fato das Panteras Angelicais. Nem vocês. Não sei se elas vão continuar. E outras elas se apresentaram, né? Ah, e o Bibbit do Facebook. Ah, e o Bibbit é muito bom. A história é incrível. E você, Federico? Você falou com o Jaco Lucas? Vocês já se resolveram? Ah, o Lucas eu já falei. O problema mesmo é falar com o Alejandro. Mas... Você consegue falar com o Alejandro agora? Mas por quê? Oi, gente. Oi, Alejandro. Tudo bem? Federico. Eu não esperava te ver outras coisas. Nem eu esperava estar aqui, é verdade. Oi, galera. Voltei. Oi. E aí, gente? Tudo certo pra gravação do clipe? Tudo certo, Lucas. Aqui, ó. Eu marquei todas as nossas ideias. Vem dar uma olhada, Thalia. Tá. Lucas, meu amor. Eu tava morrendo de saudade de você. Tô tão feliz de gravar esse clipe junto. Vai ficar marcado pra história, não vai? Ainda mais agora, que vai ser a última vez da gravação com vocês. Ah, gente. Então... Já que é a última vez... Vamos, né? Vamos. Vamos. Gente, siga agora. Você não pode mais fugir. Você não vai desistir. Desista de mim. Baby, desista. Essa é a última chance. Você não sabia que seu coração me quer corra para mim. Rapidamente. Lá, 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 lá. Rapidamente. Lá, 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 lá. Você não sabia que seu coração me quer corra para mim. Rapidamente. Lá, 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 lá. Rapidamente. Me deu um pequeno toque. O calor está subindo lentamente como se fosse explodir. 3, 2, 1, fora. Você não pode me pegar. Eu não serei pego facilmente. A, M, O, R. Mostra-me o que é real. Este é o começo, meu garoto. Não se apresse. A partir de agora é real. Você não vai se aproximar de mim. Agora, meu garoto. Ai, gente. Tô tão emocionada. O clipe ficou tão perfeito. Amo todos vocês. Ai, Thalia. A gente também gosta muito de você. E a gente adorou fazer o clipe. Que bom que todos puderam participar, né? Sim, foi tudo perfeito. E eu vou sentir muita falta disso tudo e de todos vocês. Gente, eu quero aproveitar e me despedir de todos vocês. Mas como assim? Você vai embora? Sim, eu tô indo pra Buenos Aires de novo. Amigo, mas como assim? Você não pode ir embora e deixar a gente aqui. Bom, novos começos. Vamos brindar. Vou pegar as bebidas. Te ajuda, Thalia. Vamos. Vamos.. Vai dizer que eu tenho uma coisa. Vamos eu prende uma coisa. Vamos. Vamos ver com a parte desagradável. Vamos. 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 Deixa que a gente ajuda a derrubar Ai que susto, meninha Pode levar os focos e levar lá Cadê a bandeja? Tá aqui Vou levar pro pessoal Tá bom Olha, Leandro, pega aqui o seu Obrigado De nada Gente, vamos brindar? A nós Ao nosso futuro Aêêêêê Que mico Gostinho de limão mesmo, viu, gente? Só esquece Ai, gente, eu tô muito feliz pela minha volta pra Argentina Mas eu vou sentir muita falta de vocês Vai mesmo, amigo, porque... Alejandro, o que que tá acontecendo? Ai meu Deus, Alejandro, eu não acredito que você fez isso, eu não acredito! Fez o que? Alejandro, você está bem? Eu vi ele colocando alguma coisa na bebida, por isso eu fui até lá para ajudar. E o que é que tinha nesse copo? Não, não... Vamos, vamos, vamos embora! Não, eu não posso deixar ele aqui! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Alejandro, o que você fez? Eu queria acabar com você, seu limite. Como assim? Meu plano era você tomar esse copo envenenado. Eu acho que ele tomou mesmo, gente. Alejandro, você não pode morrer. Gente, eu nunca fui bom para nenhum de vocês. Alejandro, por que você fez isso? A gente estava construindo uma amizade tão linda. Gente, eu vou ligar para a ambulância. Não precisa, não precisa. É o meu filho. Agora vocês estão lendo para ficar juntos. Alejandro, não morra, por favor. Mas a tua entrevista tem que mudar um pouco. Pessoal, o nosso voo vai ser essa. Seis horas, mas a gente ainda tem tempo. Ai, gente. Eu tô tão emocionada e tão animada porque já fazemos uma trilha pela Europa. Realmente. Nem imaginava que isso ia acontecer agora. Graças à Thalia, né? É. Ei, Thalia, você falou com o Lucas, ele viaja hoje, não é? Sim, eu falei com ele e ele vai se encontrar com a Pandora e com o Nimi. Pera aí, gente, deixa eu fazer uma ligação rapidinho. Tá bom. E você, amiga, vocês conseguem se resolver? Olha, resolver, resolver. A gente até se resolveu, né? E assim, a gente decidiu que cada um é pro seu lado. A gente vai fazer essa torneia agora. E ele já nem tá pensando mais nisso. É. Quem sabe deixa eu não vir pra vocês de novo? Mas eu tô feliz que vocês não estão sofrendo. É. É que assim, eu acho que você meio que tá perguntando por causa da minha cara, né? É que eu tô um pouco assim, meio constrangido, meio abalado pelo que aconteceu com o Alejandro. É, realmente. Foi bem jocante o que aconteceu. Eu mal conheci ele, é que eu tô sendo daquilo, né? Eu espero realmente que ele esteja num lugar melhor. É, verdade. Obrigado. Ai. Aí vai se arrasar aqui, ó. Lá na Europa. Vamos sim. Vamos brilhar muito. Isso aí. Ai, amigo. Eu vou sentir tanto a sua falta. Eu também. Eu não queria ficar sozinho. É. Mas... Você tem que seguir com a sua vida, Lucas. E você sabe, né? Que onde quer que você esteja, nós estaremos sempre torcendo por você. Ai, meninas. Eu sei. Eu vou sentir muita falta de todos vocês. Vocês são muito especiais pra mim. Eu sei que aonde eu estiver, vocês estarão sempre comendo. Sim. Eu tô com o Federico. Ai, Lucas. A gente vai sentir tanto a sua falta. Vocês farão a sua carreira, né? Mentira. Já vi essa cena. Vai dar ruim. Ai, Lucas. Esquempei o nosso pequeno toque na gente. Ai, quem sempre vai falar pra gente que tem algo pra falar? E quem que vai nos chamar de anjo? Lucas. Seja muito feliz, tá bom? Ai, gente. Muito obrigado. Eu amo todos vocês. Eu sinto muita falta de todos. Eu amo todos vocês. Tantas coisas aconteceram nesses últimos meses. Eu conheci pessoas maravilhosas. Algumas foram boas, outras muito ruins. Eu amei, odiei, me apaixonei. Mas, tudo isso eu vou levar pra um futuro. E agora eu estou aqui em Buenos Aires. E novas coisas estão por vir. Esse não é um tchau. É um até logo. E aí Amém. Amém.